Deixe o like se você quer saber qual cachorro sabe ler. Tem cachorro que sabe ler? Sim, é só a galerinha deixar o like que eu conto. Ai, eu acho que isso é uma mentira, hein? Porque olha só, o Poodle não sabe ler, o Pitbull não sabe ler, nem o Caramelinho sabe ler, Alec. Nenhum desses sabe mesmo, mas o Hot vai ler. E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec e eu sou a Lau. E estamos aqui com um jogo super fofo de cachorrinhos, galera. Sim. Vamos ter que fazer um parkour insano, galerinha. E toda vez que a gente passar no parkour, vamos poder se transformar em um cachorrinho novo. Antes da gente dar o start ali, eu quero ver se vocês se inscreveram no canal e ativou o sininho, hein? Esse ano a gente vai chegar em um milhão de inscritos. Au, au, au. Bora começar esse par... Parcão, Alec. Parcão. Eu gostei, hein? Em vez desse parkour é parcão e temos vários cachorrinhos assistindo a gente. Oi, plateia. Alec, você tá perdendo tempo. Bora, será que tem tempo? Eu já tô indo. 10 segundos, 11 segundos. Uou. É, quanto que a gente tá indo? Então vai. Pula. O Alec não é muito bem treinado. Eu sou sim. Porque eu sou o cachorro de raça. Cacá, cacá, cacá. Isso é roubar? Ai, que bonitinho, galera. O cachorrinho nada. Ai, muito fofo essa papura. Quem aí sabe fazer nada o cachorrinho? Era um irmão gêmeo nosso. Eu tenho que ir correndo. Ih, férias. Mãe, agora corrida na água. Cuidado. Tubarão. Tubarão. Baby. Meu. Ai, amado. Olha isso. Galerinha, é o Baby Shark. É o Baby Shark. Eu amo a Mommy Shark, né? É o Derry. É o Daddy Shark? Qual que vocês acham? Baby, Mommy ou Daddy? Comenta aí, porque... Olha os peixes! Estão todos fugindo do tubarão. Socorro! Quem comenta ganha nome na plaquinha. No M na plaquinha. BellyGol, Lice, Stephanie e Coach Games. Comenta aí, hein? Que a gente tá de olho nos comentários. Sim. Bora lá, atravessar isso. Alec, muito cuidado. Ele tá super perto da gente. Oi, tubarão. Qualquer passo... Ai, que dá! Qualquer passo em falso, a gente vira pisca de tubarão. Eu não quero. Eu não quero, Alec. Não quero, não. Tadinho do cachorro. Olha só, esse percurso não parece tipo um Stumble Guys? Parece, só que daí só tem a gente daí, né? Olha que divertido. Uau! Uau! Tem um cachorrinho aqui. Conseguimos! A gente ganhou um Toy Terrier, galera. Oi, amiguinho. Oi, 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 oi. A gente late? É, que... Com o que a gente pode até latir? Que legal. Oi, amiguinho. Oi, amiguinho. O que que você tá fazendo? Você deu um tapão na cabeça dele. Se você pudesse se transformar em um cachorrinho, qual seria? Eu acho que eu queria se transformar em um Pitbull. Uh, o Pitbull é lindo, hein? Eu amo, esse é meu cachorro favorito. Alec, Alec tá... E ele ainda protege bastante a gente. Alec, não se esqueça que tem tubarões nessa água. Eu estou muito certinho. Esse ossinho é meu! Esse ossinho é meu! Pra quem ficar cavando, cavucando a terra, sendo que a gente pode passar pelo parcão e ganhar o nosso próprio ossinho. E agora seremos esse lindo toy terrier, galerinha. Ele parece mais de um chihuahua. Parece mesmo, chihuahua mexicano. Muchachos, amigos, venham ver minha corrida. Mas antes, um xixizinho. Epa! Gente, esse cachorro peida. Esse cachorro faz xixi no meio do nada. E tem tubarão aqui também. Ainda bem que o chihuahua é feroz, né, galera? Olha o gritinho dele! Oxê! Meu Deus do céu, virou um troço, né? Ai, coitado! Olha lá, você tem que pular. Você não deixa esse troço vermelho batendo em você, hein? Por favor! Quase! Olha o tubarão, tá logo ali do lado. Alec, isso é muito perigoso. Será que esse pequeno chihuahua consegue chegar até o final? Ele tem um pulo alto, mãe! Será? Olha só! Pequenos podem ser mais fortes do que os grandes! Mas a gente tá fofo e lindo, mãe! É um bom terrier, galera! Eu amo esse cachorro! Ele é lindo demais! E ele é grande, hein? Já que a gente vai pegar ele também. Não sai desse vídeo. Pra no final você falar pra gente qual foi... Meu... Qual foi o seu cachorro preferido, galera? Alec, cuidado! Vai voando, porque senão já era. Pera, pera, pera! Eu não consigo voar! Por quê? Você não tem asas? Eu não tenho... Eu não sou um cachorrinho! Olha o mocinho ali! Ai, meu Deus! A gente tá tão perto! Uhul! Galera, olha só! A gente tá no nível 4 e mostra qual cachorrinho a gente vai ganhar! A gente vai ganhar um bug dessa vez, Alec! Que legal! Poxa, mas parece... Parece aquela fase quente que eu vou jogar! Não, mas não é! Pera, 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 pera! Não! Meu Deus do céu! Tá escrito ali, stop! E agora, galera? A gente stop ou a gente start? Meu Deus! É... Olha, louco! Vai devagar, porque... Esse tem um pulo grande! Esse cachorro quase voa mesmo! Acho que ele tem umas asinhas ali! Meu Deus, olha isso! O Arik não vai conseguir! Mas o Bull Terrier consegue... Conseguiu morrer! Primeiro eu vou fazer xixizinho, porque deu vontade! Pronto! Agora bora pro parcão! Meu Deus, galera! Ai, que legal! Vai, louco! Corre, corre! E cuidado que o tubarão segue aqui, mas a gente é muito forte! A gente come esse tubarão! É... Eu sou forte mesmo! Eu bato a porta da minha mãe! Isso não faz o menor sentido! Ó, cuidado! Aliki! Ai... Meu coração não aguenta, gente! Ai! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Amiguinho! Aqui é cimento! Não tem como tá um osso enterrado! Vamos até o final que a gente ganha osso! Vem aqui e me segue! Ah! Me segue! Me segue! Nossa! O olho é muito fofo! Aliki, vai! Você consegue! Respire fundo! Vai, Alec, gol! Vai! Tá, pera, pera, pera. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pulinho, o ossinho tá logo ali na frente. Meu Deus do céu. A gente conseguiu. Os nossos doguinhos são bem alimentados. E agora a gente pode ser um pug. Esse pug tá meio estranho, né? Ó, o latidinho dele, você viu? Ó, ele até fala engasgando, galera. Se vocês não sabem, eu vou falar uma... Ele é muito fofinho, olha. Eu vou falar uma curiosidade legal. Vocês estão vendo que a boca dele é bem pra dentro, tadinho, ó. Ele é achatado, ele quase nem tem o focinho, né? E isso faz ele ter problemas de respiração. Então eu não sei se ele vai aguentar terminar esse parkour. Legal! Vamos ver, galera. Tem tubarão. Por que tem tubarão em todo lugar, Alec? Meu Deus do céu! Hi-há! Vai, mãe, você consegue, você consegue, você consegue. Ai, meu Deus. E morreu. Você vai errar também, você quer ver? Não viu. Vai. Ah, mas é porque você praticou mais. A gente ganhou um corte, Alec. Ele é o cachorro da rainha. Que rainha? Rainha da Inglaterra. Brr, Inglaterra. Empolgante. Gente, eu tô cansado já. O cachorro é bom mesmo, né? Metade voando. E a outra metade caindo. Ai, gente. Aqui tá perigoso demais. Aqui, ó. Tá vendo como que tá longe? Tem uns que tá pertinho e outros que... Os mais difíceis é o pertinho, que daí não tem como ir devagar nem pulando e nem rápido. Tem que ir nem... A gente tem que ir muito cuidado nos pertinho. Não sei nem o que eu tô falando, né? Eu me esqueci. Olha, depois desse já vai ficar muito difícil, mãe. Olha aí. Assim fica muito difícil. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu tenho certeza. Já tô pegando as manhas do Pug. A gente tinha falado as calças. É, eu tô pegando as calças do Pug, sim. Sabia nem que Pug tinha calça. Será que se a gente pegar o Bull Terrier, ele pula melhor do que isso? É, o Bull Terrier pula bastante. Olha, Pug, se você cair mais uma vez, a gente vai trocar você, hein? Pronto, pode trocar. Ah, obrigada. Eu boto todas as minhas fichas em você, Bull. Por favor. Tá metade. É que daí o problema eu acho que não é o Dog, né? É o Alic. É claro. Vamos lá, Cachoro. Tu consegue. Eu acredito em você. Tá, eu consigo e o Dog também consegue. Mentira. Vamos, Doguinho. Mais um milhão. Pera, pera, pera. Ó. Quase, mãe. Ele tá parando igual, só que tá indo um pouquinho melhor. Esse cachorrinho é muito bom. Atenção, Alic, é nesse que você sempre erra. Não, é o Fren. Pera, é que tá mais... Ai, meu Deus. Alic, calma. Calma. Ah, não. Ah, não. De novo, não. Quase. Mais ou menos. Bora. Respira fundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora é curtinho, ó. Como, 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 como... Eu tô brabo. Eu desisto do Bull. Vamos agora com o nosso pequeno Terrier. Certeza que ele vai conseguir, né, Alic? Sim. Eu espero, né? Porque eu não aguento mais, gente. Aqui, ó. De pulinho em pulinho. Eu vou conseguir, gente. Eu vou. Vai, Doguinho. Você consegue... Ai, olha aqui. Olha o pulinho. Olha o pulinho dele. Que fofo. Gente, ele é o cachorro perfeito. Isso mesmo. Estamos chegando, mãe. Foi por pouco. Pera. Vai, você consegue. Eu não acredito nisso. Doguinho, você tem o meu coração. Que lindo, cara. É só você pular ali, ó. Naquele ali, tá bom, cachorrinho? Mãe, fica bem no cantinho. Encosta na parede. Ele até soltou um pulo, porque ele tá nervoso, galera. É muita pressão. Vai, Doguinho. Fala, vai, Dogu, vai. Vai, Dogu. Vai, Dogu. Ah. Se eu se relaxe no vermelho, não ia dar. Cachorrinho, ó. A gente tá muito alto. Eu não quero que aconteça um acidente. Tá? Tá. Vamos só. Agora só falta mais um milhão de degrau. Você consegue. Você chegou até aqui, cachorrinho. Por favor, não caia. Olha aqui. Olha aqui. Faz encasso aqui. Torce pela gente, galera. A gente tá quase... Vai, vai, vai. A gente tá quase lá. Se eu cair agora, eu nunca mais jogo esse jogo na minha vida. Ai, falta pouco. A gente tá muito perto. Cachorrinho, eu sei que você gosta de nadar, mas a gente nada outra hora. Não vai pro mar, não. Bom, é agora. É o último degrau. Ai, mãe, você tá meio longe. Manda de pegar o osso. Ossinho, você nunca foi tão difícil de constro... Você é doido? Pega o Korg, Jari, que vamos ver qual é o poder do Korg. Tem o poder da perna curta. Ah, acabou o batalho. Vamos ver se você é bom, hein? Ele tem uma perna muito curta. Ai, galerinha, ele é muito fofinho. Ó, vários... Meu Deus, você não pode bater nos obstáculos. Que legal, né? Ó, pula. Calma, pula. Antes podia bater isso aqui, daí voltava isso aqui. Isso é cerca elétrica, né? É mortífero. Obstáculos mortíferos. Vocês não estão entendendo. Meu Deus, isso tem espinho. Pelo menos é devagar. É devagar pra eu morrer. Aham. Eu acho que eu prefiro o terrier. O Korg não tá com nada. O Korg tá... Tô com esse. Vamos, meu querido. Eu sei do que você é capaz. Mostre pra galerinha se você é ruim. Não, é o Alec. É o Alec que é ruim. Alec, calma, Alec. Eu consigo, mãe. Eu não. Nossa, você tá muito perto. Vai ser do cachorro, mãe. É o cachorro. Meu Deus, falei. Não, óbvio. É eu. Essa foi eu. Mas o cachorro que tá sendo melhor. Não. Pera aí, ó. A hora que ele bater aqui e for ir, você já vai. Não espera ele chegar lá no canto, tá? Opa. Pera, quando eu falar, já. Prepara pra correr. Já. Meu Deus. Pera, calma, 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 calma. O que é aquilo ali na frente? É uma piscina. Uma piscina voadora disco de Alix. Só fala. Fala já. Já. Vamos lá, Aliki. Vamos lá, Aliki. Será que o ossinho tá logo quando sai? Ah, meu Deus. Aliki. Um border. Cole. Gente, eles são cão de pastoreio muito lindos, muito espertos. A gente não tem calma. Eu acho que eu que devo ir, Aliki, porque parece complicada essa fase. Não duvido, sei. Ah, meu Deus. Eu tô com medo. Aí eu falo que eu preciso ir, eu morro. Imagina, galera. Eu tô com muito medo. Vá correndo. Pera, tem que ter um timing certo. Ah, pera, pera, pera. Vai aqui. Pera. 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 Eu sou a melhor jogadora do universo. Do universo. Gente, deixa a palma pra mim. Aliki, border collie. Border collie. Uhul. Ele fica lendo. Ah, eu amei. Eu amei. Eu não gostei tanto. Eu amei. Vamos com ele. Tem esse espelhinho aqui, agora não tem. Que pena. Com certeza, se a gente bater no tanque, ele atropela a gente e a gente vira picadinho, né? Uhul. Uhul. Complicou. Isso que é de exército mesmo. Pelo menos ele tem uma cambalhota. Pensa, Aliki. Calma. Oh, oh, ah. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Cuidado com o tanque, Aliki. Ai, viu como eu sou bom? Aham. Eu acredito quando você chegar na linha de chegada de final. Nossa, só faltava esses tanques atirar, né? É. Aliki, ele vai passar em cima de você. Pelo amor. Espera o tanque passar, porque senão não dá. Nossa, as pernas não aguentam correr. Você vai morrer de novo. Meu Deus do céu. Quando eu achei que já estava difícil, pensa. Para. Para e pensa. Vai cair em cima de você. Tem um aí, não tem? Meu Deus. Ah, minha cabeça. Borda, vamos fazer um combinado, Borda? Olha, se você conseguir passar nessa, eu te dou um mocinho, tá bom? Ele que é. Meu amor. Gente, gente, eu apertei o R e rendirei a fase. Pronto, agora sim, gente, ó. Ele vai conseguir, eu tenho certeza. Ele consegue. Agora, se eu vou conseguir daí, eu já não sei não, porque parece muito difícil essa fase. Ó, você tem que parar bem ali no meio. Depois daquele, ó. Vai. Ah, não. Ai. Uou, passou na minha bunda. Pera, e agora? Um pouquinho mais pra frente. Mas não passa nada aqui onde eu tô indo? Aí, ufa, tá. A área segura. Agora desce de novo, né? Eu tenho que... É, agora você tem que ir na... Ó, no meio daqueles dois ali, né? Não. Sempre indo no meio do mais, tá? Não, no meio do mais tá exatamente caindo ali uma salsicha amarela. Ó, ali não tá. Aqui. Isso, 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 isso. Ai, gente, eu vou conseguir, galera. Nossa, eu manjo, eu devia ser treinadora de cachorro. Vai, você tem que... Você tem que ir bem no meio desses amarelos, tá? Ah, meu gotezinho. É só falta aquele ali? Só. Galera, é agora, liberdade. Opa. Se vocês me prometerem, eu era um osso. A gente vai ter que andar no helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Gente, vocês já viram um cachorro andar de helicóptero? Você tem que subir lá em cima. Ah, tá. Eu tô com medo. Vai que o helicóptero cai bem aqui em cima da gente, né? Meu Deus, cachorro. Se você cair... Meu Deus, cachorro. Deixa eu ir, deixa eu ir. Não, pera, pera. Eu consigo. Eu também consigo, eu só sou um pouco vesga. Pera, olha aqui. Vamos prestar atenção no que a gente tem que fazer. Com certeza não é isso. É sim. Ó, a gente vai ter que esperar chegar bem perto da... Acho que aquele helicóptero vai chegar perto da gente. Aí você... Pera. Que não tá perto, Ali. Que não tá nem um pouco perto. Eu acho que agora você podia pular. Não, mas não, não tem coisa que eu sou. Ao infinito. E além? Alguém tem um coração sobrando? Porque eu acho que eu vou precisar de um. Meu Deus, quantos helicópteros. Vai, cadê? Não, pera. Vai mais pra trás. Você tem que dar um impulso, senão você vai cair, morrer. Já era o nosso board. Ai. Um, dois, três e... Não, mãe, não. Não, assim pra viver de treinador, não. Eu quero ser dono de um hotel. Tchau. Galerinha, se vocês querem que a gente volte, comenta aí. Au, au. Se inscreve no canal. Quando rime é verdade, né? Ativa o sininho e tchau. Ó, rimou tudo. Eu não vou voltar pra esse trabalho, não. Eu vou ir direto pro meu hotel. Tchau, tchau.